A cena é terrível. Um veículo tão destruído que não dá pra saber que carro é. Apenas a cor prata por causa de um pequeno pedaço de lata que sobrou. Era uma caminhonete e dentro dela estavam quatro pessoas, um casal e duas crianças. Todos morreram. O acidente ainda envolveu três caminhões. Pedaços das carretas ficaram esparramados no asfalto. Dois tombaram. A rodovia ficou interditada por várias horas. O acidente foi na terça-feira desta semana. 48 horas depois, hoje de madrugada, outro desastre. Um ônibus e um carro de passeio bateram de frente. A parte dianteira do automóvel acabou. Os três ocupantes morreram na hora. Duas mulheres e um homem. O motorista do ônibus, que invadiu a contramão, está internado em estado grave. A mesma BR-153, perto de Porangatu, já tinha sido palco de outra tragédia em 2018. Sete pessoas morreram numa batida que envolveu dois caminhões e dois carros de passeio. Entre os mortos, quatro eram crianças. E duas, bebezinhos de colo. O trecho da rodovia, no norte do estado, é de retas e com asfalto em bom estado. Esses três acidentes aconteceram na BR-153, no norte do estado, já bem próximo da divisa com o Tocantins. Além desses, houve pelo menos mais três ocorrências graves com mortes no mesmo trecho, neste semestre, perto de Porangatu. E todos de madrugada. Mas por que acidentes graves e fatais acontecem com tanta frequência? Uma investigação com as respostas pode explicar e evitar novas tragédias. Transitar pela BR-153, norte, exige muita atenção. Rodovia de pista simples, especialmente nas ultrapassagens, tenha muito cuidado, somente com visibilidade. Ali os carros pequenos transitam juntamente com caminhões e ônibus. Então, toda atenção é bem-vinda nesse trânsito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.